Ai, turma, não acredito que vocês acharam esse bico aqui em véspera de ano novo. Gente, que coisa mais estranha mesmo. E eu estou até sem meus cabelos. Nossa, que luz é essa? Você tá careca, Lala. Eu acho que eu rapei o cabelo. Eu não acredito. Lala, careca. Eu rapei meu cabelo sem saber, turma. Olha só, que feia que eu tô. Nossa, eu também tenho uma... Lanterna? Lanterna, olha só que fofura. Claro, né? Sumi segurança, Lala. Precisamos manter. O segurança-chefe, ele disse que a gente vai trabalhar agora no turno de noite. Da noite, né? E a gente também, a gente não pode acender as luzes. Por quê? Mas se eu ficar com medo. Ela só disse, a segurança-chefe só disse que não pode ligar a energia. Ih, não dá pra gente brincar um pouco com esses brinquedos enquanto a gente fica cuidando. Olha só, tem uns ursos. Eu tô vendo que tem um bonecão tão gigante. Vocês viram? A nova moda desse Mr. Funny, Dumi, sei lá como que fala. Será que ele é um brinquedo legal? Peraí. Turma. Eu acho que é algum barulho. Não sei você, mas tô ouvindo um barulho aqui. Eu também, tá vindo lá no central de energia, bem aqui. Essa não. Será que alguém, então... Tá entrando aqui, turma? Eu acho que a gente precisa tentar abrir essa porta. Cadê vocês, turma? Na verdade, eu acho que a gente precisa ligar essas luzes. Vamos ligar. Dá pra ligar aqui? Vocês me deixaram aqui. Deixa eu ligar. Uh, tá muito escuro aqui. Vamos ligar as nossas lanternas, turma. É, melhor usar lanterna, né? Eu acho que é melhor ligar aqui as luzes, venham. Tá, peraí, bem. Olha, eu tô iluminando. Ufa! Aê, turma. Eu não sou muito fã de escuro, não. Eu também não curto muito, não, turma. Nossa, vocês escutaram essa risadinha? Eu não, eu tô sem fã. É uma criança, é de uma menina? Verdade, vem. O que foi? Nossa, alguém roubou o nosso enfeite? Pois é, será que alguém entrou aqui e roubou? Podia levar esses menorzinhos, mas por que levar o grandão? Não, mas... O certo era um de nós ter ficado aqui, né? Na verdade, parece que essas pegadas não é a do... Nossa, e a porta abriu. Essas pegadas parecem que não é do tamanho de um manor. Elas comparado ao meu pé, parece como o... O boneco criou vida. Não, é o pé grande. Roubou o boneco. Eu acho que o boneco criou vida. Ai, ai, ai. Que barulho. Ih, mas ele veio por aqui? Ih, vem aqui pra tentar fazer pezinho pra mim. É, vamos ver. Dá pezinho aqui, ó. Vai, vai. Ih, não dá certo, não. Não sei como que ele entrou. Se ele era tão grande, é impossível entrar por esse buraquinho. Então a gente vai ter que ir atrás dele, turma. É, vamos tentar descobrir agora... Nossa, gente, eu não sabia que essa... Essa sala... Essa loja. Essa loja era tão grande assim. Ah, vou abrir aqui essas plataformas pra gente pular. Tá, peraí, tô chegando. Ih, Lara, pure-se, não ele vai acabar fugindo. Quem que fechou o negócio? Ninguém aqui tem que ligar e daí tem que dar tempo. Ah, é de tempo. Então vou ligar. Ah, entendi. Achei que alguém tinha metrolado, né? Isso, não é legal, turminha. Agora, como que vamos voltar? Eu acho que aqui tem uma escada que pode levar... Até o final, né? Pra algum lugar. Peraí, o que é esse Funny Game 1? Ai, não dá certeza boa. Acho que deve ser uma sala, né? Oh! O que aconteceu? Apagaram as luzes. E fecharam as portas. É verdade. Não, aqui tá aberto, bem. Tá fechado. Mas cadê você? Tiff? Ah, eu tô aqui pra frente, turma. Calma. Gente, vocês vão me deixar sozinha. Nossa, por que tem que fazer... Ai, 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 o bicho. Vocês foram pra esquerda ou pra direita? Ai, deixa eu correr. Peraí, turma. Ai, gente, tem um bicho vindo atrás de mim. Ai, o Mr. Funny. Ele tá manco. Ai, ele me pegou. Ele deve estar manco por causa que ele ficou lá parado desde que ele foi criado, né? Então ele deve estar começando a aprender a andar. Gente, ele tá atrás de mim. Eu não sei pra onde que eu tô indo, porque eu dei o labirinto. Eu não sabia que esse lugar era tão gigante. Verdade. E agora eu acho melhor a gente sair todo mundo junto. Só que eu acho que eu... Ai, ele me pegou. Só porque eu olhei pra trás. Aqui, Tiff. Eu não tô te enxergando, peraí. Fica parado. Não, não posso. Senão o Mr. Funny me pega. Aqui, Tiff, pra trás. Tô atrás de você. Gente, vocês estão indo pra esquerda ou direita? Ai, eu tô andando em zigue-zague. Ai, a gente tem que ir todo mundo junto. Achei uma flecha aqui. Ai, ele vai me pegar. Ai, ele vai me pegar. Ai, eu tô enxergando a boca dele. Você foi pra esquerda ou direita, Tiff? Eu fui reto. Mas reto não é. Ai, eu tô enxergando em zigue-zague. Mas primeiro esquerda ou direita, mané? Aqui, Tiff. Eu atendi você. Achei. E agora? Foi pro zigue-zague. Tô indo. Ai, eu tô te esperando. Tô vendo o nome de vocês. Ufa. Nossa, essa foi por pouco, turma. E agora, turma, como que a gente vai proteger a loja com um boneco louco vivo? Exatamente. Eu acho que ele é um robô malucão. Alguém colocou um chip nele pra assombrar essa loja. Será que ele é o verdadeiro segurança da loja? É, vai ver que ele tá testando a gente. Já parou pra pensar? E agora? O que tem que fazer aqui? Ai, turma, isso não vai dar bom, não. Vamos virar pizza. Achei que isso aqui era mais caro. Não, é rolante mesmo. Nossa, socorro. Vamos lá, né? Fácil, Lala. É só se deixar levar. Se deixar levar, tem que ter um corpinho bem levezinho aqui, né? Peraí. Aqui, Tiff, vem cá. O que é que parece batatinha frita? Um, dois, três. É verdade. O cenário, pelo menos, né? E é verdade. Oi? Eu acho que... Cuidado. Vermelho. Vermelho. Verde. Vermelho. Para. Vermelho. Vermelho. Cuidado, peraí. Vermelho. Nossa, o Ben se mexeu. Vermelho. Vamos, 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 vamos. Vermelho. Não, até dá. Gente, vocês estão bem lá na frente. Ah, passei, passei. Eu não. Ah, eu tô com vontade de andar, acho que é só uma trollagem, turma. Será? Eu não vou testar não, hein? Gente, essa parte da fábrica, fábrica não, da loja eu não conhecia. Vai ver que é um boneco experimental. E aqui, olha só quantos raios laser que a gente não pode encostar, Tiff. Eu só queria ter certeza. É. Ui. 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 Tô esperando vocês aqui. Ui. Ah, a vantagem é que não mata de primeira. Aqui, olha, é um elevador. Vamos subir, então. Vamos ver o que tem lá em cima. Até porque a gente desceu, né? Então a gente vai ir lá na loja, de certo. Será que a gente não vai encontrar o Mr. Funny? Mas a gente já passou por ele, Tiff. Ah, aqui é o quê? O que é que tem? A gente tem que sobreviver dos blocos. Aham? Nossa. Vai vir um robô gigante? É um... É o Funny. É o Mr. Funny gigante. Gente, a gente tá no round 6, por acaso. Pera aí, a gente precisa achar um lugar seguro, turma. Senão o Mr. Funny vai vir e nos atacar. Gente, eu não consigo subir, não. Ai, 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 três. Ixi, já tô perdido aqui. Eu consegui subir no alto. Ele veio. É o Mr. Funny. Ih, ele é gigante. Gente, mas ele tá atacando a gente, então é pra gente sair daqui. A gente precisa sobreviver 30 segundos lá. Ah, tá. Então eu tô aqui segura. Pô, então... Olha, eu não sei quem arrumou esse bico pra gente, mas espero que... Ele me esmagou. Ai, vem. Fuja, fuja. Eu espero que pague bem, hein. É. Eu virei uma pizza de... Bem. Ele tá vindo até mim, galera. Eu acho que eu vou pular pro chão e vou correr. Ai, já tô aqui no Exit. Nossa, se a gente vai pro chão, ele pula, galera. Eu tô indo no Exit. Será que vai dar tempo? Ele tá muito rápido. Me esperem, me esperem. Pera aí. Tô indo, Bem. A gente te espera. Pera aí. Ufa, Bem. Você conseguiu. E agora, turma? Ai, minha cabeça. Nossa, gente. É um escorregador. Eu tô ficando tonta. Um tobogã. Vamos abrir isso daqui? Uou. Ui, quem quer essa menina que tá aqui sozinha? Como assim, menina? Não fique sozinha, não. Diz que a gente tem que apertar os botões. Vamos lá. Ah, chegamos no depósito da loja. Ah, dos brinquedos. Por que ficou na tela escura? Pois é, eu acho que é algum lugar. Ai, ele apareceu. Ele apareceu? Ai, ele tá atrás de mim. Ele tá manco. Sério? Ai, eu vi ele ali. Eu tô atrás de você, Tipe. Ai, pro manco ele anda a mim. Eu tô atrás de você, Lala. Nossa! Ai, se for eu pego. Eu dei o lé dele. É lógico que ele pegou a gente. Olha só. Será que vou pra cá? Ai, tem que pular. Vamos, Ben. Aonde que tem que ir, Tipe? Ai, tenta seguir meu nome. Ele vem dali, ele vem dali, Lala. Nossa, gente. Conseguimos depois de um tempinho, hein? E agora? Ele não vem atrás, não? Não, não. Sama inseguro, turma. Tá, então vamos subir, né? De certo. Ah, é um carrinho. Teu carrinho, Ben. É um carrinho aqui, ó. Ai, será que você já vai conseguir fugir dessa... Ô, Ben! Ô, Ben, não! Você tem que ajudar teus amigos. Ai, Lala, vai, vai, vai. Eu não consigo pegar carona. Vamos ver. Tipe, você pulou e me deixou bugada. Vamos reto, 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 reto. Ih, esse negócio de dirigir já era pra mim, então. Porque eu sou péssima. Eu sou, eu sou, eu sou o bichão. Eu sou o braque. Gente do céu, que divertido. Não, é só usar o mouse. Vai que vai. Vai que dá certo, confia. Tô indo. Ai, eu tô aqui, ó. Tô chegando. Tô me sentindo aí, trouxendo. Nossa senhora, tem uns buracos, galera. Tem uns buracos aqui. Tô indo, tô indo. Tá rápido, pera aí. Não precisa ir tão rápido assim. Não precisa correr. Claro que precisa, que daí me dá mais emoção. E você morre. Nossa, não acaba nunca essas ruas todas. Eu também. É, passei os buracos e agora vamos, vamos que vamos. Turma. Gente, não acaba nunca. Ai. Consegui chegar. Bora lá, turma. Vamos sair desse lugar assombrado. Nem sabia que essa loja era tão grande. Epa, aonde a gente tá? Parece no marho. Pois é, parece que a gente tá no mapa do marho. Ah, então é certo descer pelo cano. A gente também, amor. Que legal. Uhul, pera aí. Tanto. Vai, gente. Vai, gente. Ai, quero comer o cogumelo. Que focura. Ai, tá vindo o gigante. É o Mr. Funny que tá vindo. É verdade. Vamos fugir. Cadê o meu cogumelo? Cadê as minhas vidas? Tem que estourar a bomba pra espantar o Mr. Funny. Ah, mãe. Que legal. Ah, cuidado. Tem os negócios caindo. Uhul. Vai, bem. Você consegue. Gente, o bicho tá chegando perto de mim aqui. Você tem que estourar a bomba, Lala. Mas eu tentei. Ui, pula. Viu? Eu pulei na bomba e ele não morreu. Você tem que... Ah, tem que pular embaixo. Vamos, turma. Tô indo. Ah, eu tô chegando no final. Acho quase cair. Nossa, é difícil, hein? Olha, o caí está pelo cano. Não me apoi nada, turma. Foi difícil. Mas eu tô desconfiado de uma coisa. O que foi, Tiff? Aquela janta que a Lala fez não caiu bem pra gente. E a gente tá vendo coisas. Que janta que... Ui, gente. Caí. Porque essas coisas aqui que estão acontecendo não é normal, turma. Ah, mas aqui no mundo do Roblox tudo é possível, Tiff. Ih, pessoal. Entrei pelo cano de novo. Sim, minha outra não tá funcionando, não. Ai, eu caí aqui no esgoto. Ui, é o esgoto feio também. Ai, tá cheio de corpo, de pessoas aqui. Tiff, eu acho que... É boné. Ah, não chega perto. Olha, Lala, chega perto. Não. Só pra ver, Lala. Não, melhor eu ficar assim... São boné, Tiff, eu não chego. Ai, perto. Tiff, é só andar devagar que eles não... Dá high five, né? Esse daqui eu acho que tá. Porque ele tá pedindo high five. Com certeza. Vai tirar high five? Não. Vou bem devagarinho e passei. Ufa! E agora meus pezinhos estão todos fedorentes. Pronto, turma. Ui, ui, ui. Eu vou ter pesadelos essa noite. Nem me fala esses bonecos tudo feiosos. Ah, finalmente. Jogos divertidos. Será que esse é o último? O que que tem a... Eu acho que tem que pular em cima das portas. Ah, é puro, é puro. Eu acho que elas vão começar a cair, turma. Ih, começou muito rápido. Será que tem que... Pera aí. É nas... Ih. Tem que ficar aqui? Não aconteceu nada? Cala. Ai, ai, ai. Vai começar a cair. E agora, turma? É Natal. Vai demorar o negócio aqui? Ai, cuidado. Pra mim, eu acho que não vou ir. Nenhum lugar aqui. Pera aí, deixa eu ver. Ai, draga. Nossa, Tiff, foi quase. Nossa, que uma. E agora? Meu Deus. Eu tô encurralada. Gente, eu também tô encurralada, mas daí que... Consegui. Consegui, turma. Nossa, eu pensei que a gente tenta que pular pelos buracos. É. Viu? A gente não voltou naquele lugar, não? Pera aí. Isso aqui é um trem? Será que é pra mim? Ai, eu vou dirigir. Bora, piuí. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá no banco de trás. Ih, não dá. Ah, dá mesmo. Que legal. Deixa eu sentar, então. Piuí, sou maconista. Será que vamos conseguir fugir dessa loja? Piuí. Piuí. Vem, você tá fazendo um bom trabalho aí na frente? Pra onde esse trem tá nos levando? Uh, eu acho que ele vai ser destruído, gente. Olha só o jeito que ele tá. Ih, ai, tá subindo. E tudo que sobe tem que... Descer. Destruiu, turma. Ah, eu tô sentado ainda. Eu também. Eu também. Meu Deus, eu não... Ainda bem que esse cinto de segurança é bom, hein? Não. Gente, agora é final, olha só. Final game. Agora a gente consegue fugir dessa loja. Mas é final game, que é o último jogo. Meu Deus. Mr. Fania, robótico, aranha. Pula. A gente tem que matar ele. A gente tem que matar? Mas eu acho que eu não fugi. Não, tem uma bomba. Ah, eu tô com um. Ele me matou. Aonde que tem que fazer? Como assim? A gente tá com uma bazuca lá. Ah, tá. Então tem que matar pra frente, né? Peraí. Tchau, 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 tchau. Sai o bicho. Acho que eu tô acertando errado. Eu tô erguendo ele no tiro. Vai, eu conto com vocês, turma, porque eu não sei se eu sou muito boa. Não, Lala, agora vai. Ele tá atrás de mim, senão eu acho que não vai dar. E ele tá atrás de mim, Lala. Peraí, agora. Nossa, vocês estão errando todos os tiros, turma. Gente, eu tô morrendo. Eu tô arrancando aquele. Vai. Ah, não pise no Oroxo. Cadê a Lala, cadê a Lala? Já era. Nossa, morri umas 500 vezes. Ah, agora que eu vi, turma. Dá pra ficar acertando nas pernas dele. Ah, dá? Aham, que daí elas vão perdendo vida. E eu tô botando o campo dele aqui, ó. Ele tá cheio de vida, né, galera? Tá, peraí. Já que ele tá longe, a gente pode acertar, né? Ah, ele tá atrás de mim, né? Eu criou uma perna dele. Vamos lá. Ah, eu achei que ele tinha morrido. Não, foi só uma perninha. Vamos chegar perto. Nossa, o que que é isso? Que explosão. Vamos deixar ele manco. Vamos, 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 vamos. Ah, ele me viu. Vamos, vamos. Bota só mais uma perna, mais uma. Ah, é as pernas que tem que acertar? Você tá acertando aonde, Lala? Vem lá. Pronto. Conseguimos. Olha só a saída, turma. Eu consegui. É isso aí. Graças a vocês, vocês me salvaram. E não é que a gente conseguiu, turma. Uhul. Ai, eu nunca mais vou ser segurança. Eu também não gostei de ser segurança, não, galera. Vocês já vieram pra essa loja sem segurança? Me conta aí embaixo nos comentários. E dê uma explosão no like. É isso aí, Bey. Nossa, Bey, você quase me detonou. E turma, não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí. Hoje a gente vai, galerinha. Mas amanhã estamos de volta. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Ai, deixa eu ir também. Uhul. Cuide tudo.